It's hard to breathe, but that's all right, hush. Olá pessoas, beleza? Hoje estou aqui para trazer... We let the other children go see her. Why won't you let me go? A gente está aqui para trazer a continuação lá do vídeo passado, né? No vídeo passado não há um vídeo de longo tempo. O que é isso? O que é angstitin? Angstitin? Oh, acho que dá para salvar o código. 1, 2, 3, 4. Ah! É, eu acho que o código deu certo. Calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Chegamos, oh, está vendo até... Ah, o bagulho ali, perigo. O bagulho ali, perigo. Pá, 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 pá. O elevador está parado. Você sabe a routine. Você pode ficar aqui agora ou... Whatever. Stay here if you want. O que é isso, cara? Está triste? O que é isso? So, funny story. A dead body was found in this vent once. Okay, so, not that funny, but it's a story. Ah, mas isso não foi engraçado. Okay, let's start with your nightly chores. You should check on Ballora and make sure she's on her stage, but whatever. Vamos lá. Huh, I guess Ballora has better things to do. Let's zap her. That should be fun. Shock with success. Hey! What's that? Can I speak my language? Dá pra falar minha língua, cara? Let's check on Funtime Foxy. Make sure he's ready for showtime tomorrow. É, vamos ver. Ele também está aqui. Vamos dar um choque? Great. Oh. Great. Ótimo. Great. Ótimo. There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Default settings have been restored. Please proceed through the vent ahead of you to Circus Baby's auditorium. No, no. It's C in her jail. Nyaaaah. Bye. Vamos lá, Circus Baby, de novo. Motion trigger. Circus Gallery vent. Great job. Aging the parks and service. Circus Baby had a busy day today. Let's check the light and make sure she's in proper working order. Tá bom, peraí. Se escog, não podia desenvolver a arma. Oh, Circus Baby, we aren't here to play hide-and-seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock. Tá bom. É, aqui é o outro choque. Let's try another controlled shock. O choque quebrou. There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate Baby. Please stand by while I reboot the system. I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well, such as security doors, vent locks, and oxygen. Tá, beleza. Oh, my God. It's over. Hey. Who's there? Oh, it's over. No. Man, who's going on? Look at the door. The door of Valora is open. Uh... I don't recognize you. You are new. I remember this scenario, however. It's a strange thing to want to do, to come here. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this. Willingly. Maybe curiosity. Maybe ignorance. There is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place, and it worked for him. I recommend that you hurry, though. You will be safe there. Just try not to make eye contact. It will be over soon. They will lose interest. Because she asks for me to enter the desk to not make eye contact visual. Not make eye contact visual. Not make eye contact. Not make eye contact. Come on. Ah. Eu acho que eu ouvi ele falar... Hello there... Saiu Tem alguém aqui dentro Que? Nem entendi Caramba, eu acho que eu devo segurar Não sei Caramba Cadê ele? Ah Olha ele aqui Eu posso clicar no olho dele? É, acho que eu vou segurar Eu vou segurar Knock, knock Knock, knock Força Por que não funciona? Ai, valeu Estou safe Acho que eu vou segurar de novo Acho que eu vou segurar de novo Ah Ele está assistindo a gente Nós temos que sair agora Não sei Eu não sei se eu vejo novo Vejo novo? Eu não sei se vejo novo Quando seu guia Quando seu guia Vai voltar online Ele vai te dizer Que ele não foi Que você deve começar o sistema Manualmente Ele vai te dizer Ele vai te dizer Não sei se você Não sei se você Se você for Seja 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 Não vai Vem Seja Algumas O que você está Ah, tá. Eu entendi. Ela pediu pra eu ir pra Valora. Se eu não seguir pedindo as regras, ela vai me matar. Eu tenho que seguir as regras, senão a Valora vai me matar. Ok, ela tá pedindo pra ir pra Valora. Mano, ela circo os baby, eu acho que ela também tem alguma alma. Da família. Da família Afto, que nem morreu o garotinho chorando. Você vai agora ser necessário escragar pela Valora, usando o vento à sua esquerda, para chegar à sala de abertura. É recomendado que você estivesse baixo na terra e chegar ao outro lado, como possível, para não desistir a Valora. Eu vou desativar a minha própria momentânea, para não criar uma desistirada auditória. Deactivando. Tá bom. Eu não quero ir, mas eu tenho que ir. Opa. Tô com uma... Eita. Caraca, eu tô arrepiado. Cara, eu acho que eu ouvi ela falar. Ela cantar. Mande... Para. Ah, eu acho que eu entendi. Quando a música começar a tocar, eu não posso andar. Para. Para. Maravilha. 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 Tem que gritar no meu ouvido Ah, mano Para Eita Eu vou ir correndo Não Eu vou ir correndo Ai, meu Deus Deixa eu olhar para o chão Ah, tá Ai, graças a Deus Ah, tá Eu vou ir aqui Ah, é o que eu vou ir aqui Ah, é o que eu vou ir aqui? Ahhhh... Está verde. Se está verde, eu posso ir. Vamos. Ah, tenho que resetar. Para. Então está em frente. Olá. Oh! Ah, sabia que você estava andando. Está puxa. Está puxa. Não, ninguém está aqui. Foi. Um já foi. Vamos voltar para a nossa palestra. Está verde. Vamos. Oh! Você deve estar ouvindo coisas, maldita. Eu sei que você está em um lugar. Criando. Para. Está verde. Revencione. Está puxa. Este barulho que o Fred faz. Para. Agora eu tô com medo Do Phantom Fred É porque ele faz um barulho Ai meu Deus Mano, não dá pra ficar verde não? Tá, ficou verde Vamos Fez barulho Vou ir, vai Para Cadê ele? Ele tá aqui Poxa, ele sumiu Ah não, ele tá aqui Pera, tá verde, mas ele tá aqui na frente Cadê ele? Ele voltou Quem andou? Ah Deixa eu fazer minhas coisas Santami Fred Obrigado Para de ficar andando Olha o barulho Olha o barulho Olha o que tá aqui Volta Tá Eita Olha o barulho Olha o barulho Olha o barulho Vamos voltar para dormir Para Para Oh, calma Eu acho que era apenas um mouse Tá bom Vou tocar mais um Para Cadê ele? Ele tá aqui Ele Ele quer me dar uma surpresa Mas eu não quero as surpresas Volta pro seu ninho Obrigado Você deve escutar Aca speaking Você deve escutar . . . . . . . . . Ah, calma! Eu acho que era apenas um mouse! Fique bem aí. Mas aqui não tem nenhum amigo, eu sou só um fantasma. Calma, vamos. Cadê ele? Aqui. Tá, agora ele andou. Deixa eu fazer minha tarefa, cara, por favor. Eu quero que fique verde. Deixa eu fazer minha tarefa. 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 Não sei se. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.